Eu vou aqui tomar mais uma, mais uma, mais uma goleada para variar que eu estou ruim nesses jogos para dedeus. Não deixa de se inscrever no meu canal. E não deixa de apertar o sininho. Vamos lá. Deixa eu botar essa bodega aqui. Vamos jogar aqui um Brasil para variar. Um Brasil, um Brasil, um Brasil. Um Brazuca. Deixa eu ver aqui. Uruguai. Vamos botar aqui o negócio chovendo. Eu vou botar o meu aqui. Vamos ver se alguém está legal aqui. Deixa eu ver. O Alisson, Marcelo, Miranda, Marquinho, Danilo. E também tem o Casemiro, Renato Augusto, Poutinho, Gabriel Jesus e Neymar. Eu não vou tirar ninguém. Eu só vou mexer aqui na paradinha. Vou botar um 433, que eu mereço. Pronto. Vamos lá. Vamos tomar um sacode para variar. Isso aqui é a Copa da Rússia, minha galera. Minha gente. Vamos lá. Eu vou de cara. Eu quero de coroa. Pegar a bola, seu lascarento. Vou jogar para lá. Vamos embora. Tomara que eu ganhe. Tomara que eu ganhe. Passo perto. Passo perto. Passo perto. Tem que tirar a bola do meio do campo para os caras. Para os caras jogam. Oh, goleiro, Alisson. Oh, goleiro. Já deu, já deu, já deu, já deu, meu filho. Ué, deixa que eu dei para os caras, meu Deus. Seja que lhe Deus quiser. Alisson. Caramba. Opa, deu o carrinho errado. Boa, os caras estão errados, hein? Pega a bola. Ah, não, Paulinho. Não, Paulinho. Suárez na bola. Agora, marca o cara aí, Léo. Su. Jogo bonito. Jogo bonito. Ah, não, não. Tira daqui. Caraca, eu furei feio, hein? Ah, boa, falta, Juiz. Não dá, não. Bebelho, não. Cartão amarelo para Paulinho. Rascou, hein? Falta que sué, maldito. Caramba, eu toquei, hein? Bora. O goleiro musleira. Galera, eu queria mudar um pouquinho o meu canal, eu queria ver se vocês estão aqui. Dá um ideia aí para eu fazer o vídeo. Que agora no meu alcance eu quero fazer. Entendeu? Que agora no meu alcance eu vou fazer, com certeza. Se vocês puderem me ajudar aí, dá um 10-10 aí. Vamos, vamos. Eu preciso de vocês. Não sou, não tô dando uma de humildão, não. Entendeu? Eu preciso. Sem vocês eu não sou ninguém. Tá bom? Vem, dê like, vê se puder dar uma dica do que eu puder fazer. Se tiver o meu alcance, com certeza eu vou fazer. Tá bom? Arranca o jogo. Tá vindo! Ô, galera musleira! É musleira! É musleira! Boa goleira! Boa goleira! Boa goleira! Ah, pra fora! Ah, não! Bora, Alisson! Caramba! Cara, que são os caras que tão ganhando bola aqui, mané! Que isso! Acabou, Juiz! No primeiro tempo! Boa, Alisson! Boa, Alisson! E a bateria também tá indo pro galo! Vai, bateria boa! Vamos que vamos! Zero a zero, hein? Esse Brasil Uruguai tá bom, hein? Esse Brasil Uruguai tá bom, hein? Lateral, Brasil! Uh, uh, os caras tá com medo, hein? Ah, só pega a bola ali! Que isso, Alisson Tá fazendo milagre, meu bom Epa, também é do carinho Ah, errei, Marcelo Errei Jogo Bonito Jogo Bonito Jogo Bonito Jogo Bonito Difícil de sair dessa área aqui, hein Que isso, velho Jogo Bonito 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 Jogo OK Jogo Bonito Jogo Benito Jogo Bonito Jogo Benito Tchau, tchau, tchau. Que isso? Tá ruim pro nosso lado, hein? Não posso dar carrinha com esse cara aí, que eu já tomei cartão. Tem muita carrinha ali, tô bobo. Tchau, tchau. Ah, eu demorei muito. Bela defesa. Terminou. Prorrogação dessa parada, mano? Qual foi? Caralho, minha zaga toda tá lascada. Tchau, tchau. 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 Viva! Viva a ferroça! Jogo bonito! Viva! Viva! Atenção Tá difícil Já era Atenção 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 50 segundos foi lá e fez o gol Eu fico por aqui Vou treinar mais Dessa vez eu dou um trabalho de cara Eu vou treinar mais E volto, valeu? Então, junto, valeu Futebolzinho ali, atualizado Rússia 2012 Valeu Não deixa de se inscrever no meu canal Dê like e ative as notificações De novo Futebolzinho Abraço